A Universidade de Chile empata 40, primeiro tempo, Fernandes na volta e que golaço, hein? Da intermediária bateu em curva por cima do Carranza, que estava lá no meio da pequena área, olha aí. Por esse visual lateral, quando ele foi pra bola, já era fundo da rede. A Universidade de Chile empata com Fernandes, um real garcilaço, a Universidade de Chile, Eugênio Leal. Cobrança perfeita, perfeita, pegou muito bem na bola, colocou, mas colocou com a força necessária pra que o goleiro não chegasse a tempo na bola. O goleiro armou a barreira, deu esse canto pra ele, ficou posicionado muito perto da outra trave. E aí quando a bola foi cobrada com tanta excelência...